Olha, em Aracatuba, a Polícia Militar fechou na madrugada de hoje um baile funk regado a bebidas alcoólicas e drogas, né? Vários menores estavam aí na festa, viu gente? Caso foi uma chácara que fica às margens da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, ali no bairro Chácaras, Califórnia. Dez adolescentes foram detidos ali no local. Foram encontradas, olha, várias garrafas de bebidas alcoólicas, tinha pinga energético, vódico, enfim, um monte de coisa. Isso sem falar o quê? Nos pinos de cocaína e nas porções de maconha, viu? Os menores tinham, pasmem, entre 12 e 17 anos. O que o moleque de 12 anos está fazendo num baile funk cheio de droga e álcool? A família tem que ficar em cima também, né? Eles foram ouvidos pelo conselho tutelar ali no local e foram liberados para os responsáveis. Olha, dois organizadores do baile foram presos e um terceiro jovem foi detido por tráfico de drogas, afinal ele que estava com toda essa quantia. Todos os produtos foram apreendidos e eles devem passar por audiência de custódia.